Música Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Hoje estamos de volta com o Canadá Diário Responde, né, Fala? É isso aí, para responder as perguntas que vocês nos mandam sobre Canadá, sobre todos os assuntos. Sobre a vida como ela é, né? Vamos lá, roda a vinheta. Música Se vocês viram de pergunta, eu sempre gosto de provar alguma coisa estranha, né, na nossa canequinha. Então, hoje, vamos provar uma coisa muito estranha. Vamos? Vamos, o Fabiano também vai provar. Eu não tinha me avisado. Opa, malte. Vocês já ouviram falar disso? Uma bebida de malte. Sei lá, uma cerveja sem álcool? Eu não sei, vamos ver. O interessante é que é um produto do Canadá mesmo, hein. Vamos lá, vamos abrir. Olha lá, não fiz bagunça hoje, Fala. Que bom. Nossa, ela é preta. Tá com cara de cerveja, né? Cerveja sem álcool, será? Isso é horrível. Cheira. Cheira, meu. Nossa. Tá na validade isso aí? Nossa, é doce. Eu tô com medo de experimentar. Parece um pouco mouse beer, só que ela não tem o amargor do mouse beer. Parece um suquinho. Cheira um pouco uma cerveja esquisita, uma cerveja choca. Mas aí quando você toma, tem um cheiro de suco de tomate, sei lá. É bem estranho. É bem estranho, bem estranho. É ruim pra caramba, não. É ruim. Ela é bem doce. Não sei, eu não gostei não. Não começamos o vídeo bem. Ixi Maria, olha aqui. Ainda bem que acabou o raio, já fez sujeira. Já fiz sujeira, elogiei. Bom, depois de provar essa bebida bizarra aqui, vamos para as perguntas. Então vamos. O Eric Brito, chorado Ericinho, ele diz que a Lorena se parece muito com a Fabiana. Qualquer dia mostra uma foto dela na idade da Lorena pra gente ver a semelhança. Olha só, olha só. Eu achei genial essa ideia. Inclusive tá aí, ó. Olha aí a foto da Fabianinha, pequena Fabianinha. Olha que amorzinho, ó. Ah, eu era bonitinha, velho. Ah, então põe uma foto sua também, ué. Então vamos lá também, ó. Olha aí, ó. Olha o pequeno Dimitrinho aí, tá vendo? Quem que se parece mais as crianças? Comenta aí agora, vocês têm agora o parâmetro de comparação. Os dois são completamente eu. Ui, ui. Eu acho que não. Há discordâncias aqui, hein? Sim, sim. Comenta aí, meus queridos, inclusive. É, não adianta a gente falar, né? Vocês que têm que falar. Como eu sou mais imparcial com a Fabiana, eu acho que é uma mistura mesmo. É, é uma mistura. Ah, é uma mistura. Ah, disfarçou. Uma boa mistura. A Aldris Steponites, ela pergunta o que que deixa de funcionar quando tem frio extremo? A gente não pode falar pelas outras partes do Canadá, né? A gente só pode falar aqui por Vancouver e o que a gente já viu. Como aqui não tem frio extremo, né? Não chega. Aqui chega menos 10, já pegamos menos 13, né? E o que eu já vi parar foi o Skytrain, que é o metrô daqui, por causa de excesso de neve nos trilhos. E escola para também, né? Se tem muita neve, a gente nunca chegou a pegar isso. Nunca aconteceu, né? Mas se tem muita neve e acaba energia e aí a escola para também. Acho que é isso, né? É, nunca aconteceu. A gente não sabe. A gente mora em Vancouver. Aqui não tem frio extremo, né? Olha só, o pessoal já falou que a gente era mentiroso já. Pegaram o inverno que teve, mas depois já diminuiu depois. Tem uma mensagem do Adrian. Ele diz que mora há 4 anos aqui no Canadá, na cidade de Hamilton e que ele está indeciso se ele fala pop ou soda para dizer refrigerante. Queria saber o que vocês usam para falar refrigerante em inglês. Aqui no Canadá, pop. Só pop, é. Nos Estados Unidos é soda, mas aqui eu achei muito estranho. Eu não falava, né? Eu não sabia que pop era refrigerante. A Mônica disse que a gente comentou que sempre fica doente quando vamos para o Brasil e que tipo de doença que vocês pegam. Já descobriram o porquê? Porque ela disse que ela foi para o Brasil pela primeira vez desde que está morando aqui e que ela também ficou doente e lembrou da gente. Olha só. Então, o que acontece é que sempre que eu chego lá eu pego uma gripe absurda, um tipo de gripe e dor de garganta. Nossa, uma dor de garganta. Então, eu não sei. A gente está falando de São Paulo, né? Não sei se é a poluição de São Paulo também. O pessoal aí que mora em outros estados, outras cidades, também comentem. Porque a gente pode dizer de São Paulo. Todo mundo fica. As crianças ficam. Todo mundo fica. E o pior é que assim, eu já percebi que é lá em São Paulo mesmo. Porque assim, poderia ser por causa do avião, né? Tem gente que fala, mas fica no ambiente fechado do avião por muitas horas. Sim, poderia. Mas eu já viajei para outros lugares que não o Brasil, né? Eu viajo bastante a trabalho e eu nunca fico doente. E aí assim, quando eu chego em São Paulo dá, sei lá, alguns dias, né? E aí, batata, eu fico doente e me dá aquela rinite e dor de garganta. Fico dias lá, tenho que tomar antibiótico. Fico anos aqui sem tomar antibiótico, vou para o Brasil, tenho que tomar. Quem quiser ver, está a nossa saga aí no Brasil, ir para o hospital, Lorena no hospital. Lorena deu dó nela no hospital, tadinha. Nenezinha, né? Nenezinha. Tiraram o sangue do bichinho, tadinha. Tadinha. Tem muita dó. Lorena está melhorzinha, tomou o remédio. Tomou o remédio extra febre para a dor, está melhor. Está dando dó isso daqui, ó. Né, meu anjo? Olha o olhinho dela. Ah, está mais alegrinha agora. Por isso que a gente não vai para o Brasil sem um plano de saúde. Na verdade, para o Brasil não, né? Para qualquer país. Não convém você sair do país que você mora, que você tem um plano de saúde, para um outro sem cobertura, né? Então você tem que ter. Pague isso. É, sempre que a gente viaja, se for pouco tempo, geralmente o cartão de crédito cobre, né? Você tem que checar com o seu cartão de crédito. Se não, né? Se for mais do que, sei lá, 20 dias, a gente faz. Faz um seguro-saúde pelo tempo que for ficar no Brasil, né? É, é importante. Agora, o porquê da gente ficar doente, eu não entendi até hoje. Não sei se é por causa da poluição ou, sei lá, se lá no Brasil existem mais variedades de bactérias, de vírus, sei lá. Porque a gente quase não fica doente aqui, nunca. Aqui é muito difícil ficar doente. Não sei se esse aqui, se tá frio ou se não. Se a bactéria morre. Se a bactéria morre. Não sei se é. Como assim, nem no calor, é como frio. Fabiana está deturpando a realidade aqui. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Tem uma pergunta do Carlos César aqui. Supondo que o Brasil esteja numa escala de número 10 em violência, qual seria a escala do Canadá, na opinião de vocês? Nossa. Pergunta difícil, pergunta difícil. Bom, comparando com o Brasil na escala 10, né? Com o Brasil na escala 10, eu colocaria na escala 2. É, acho que sim. O Brasil não é o país mais violento do mundo, né? Não. Ele tá me dando aí uma outra parâmetro. É um outro parâmetro, exatamente. É, acho que sim. Fique claro que isso é um outro parâmetro, tá? A gente não tá achando que o Brasil é a violência 10, porque tem situações piores. É, a gente vê muito pouca violência aqui, né? No sentido de crime mesmo, né? De assalto, de briga, assassinato, as coisas é muito menor, né? Então, acho que 2. 2. Então, comparado com os outros países super violentos, a escala 0, né? Vai ser a escala 0, sem dúvida. O Anderson Inoue, ele diz que eles também querem começar a aventura de migração e que ficou sabendo que nos Estados Unidos o pessoal não utiliza muito o WhatsApp. E perguntou se aqui no Canadá qual que é o aplicativo de mensagem que as pessoas mais usam. É, então, eu já ouvi falar isso também, mas eu não sei se é verdade, porque pessoas do meu trabalho, assim, que são canadenses, todas usam WhatsApp pra se comunicar. Eu não... Nossa, eu não sei mesmo. Será que as pessoas usam mais um Messenger? É, porque é verdade. Eu tenho alguns amigos nos Estados Unidos que não tem WhatsApp. Não sei. Quem souber, responde aí, por favor. É, jogamos essa pergunta aqui sem resposta. A Bruce Sampaio, ela diz que adora o canal. E ela pergunta qual o maior prazer que nós sentimos morando aqui no Canadá. Sucesso pros 4. O maior prazer que a gente sente morando aqui? Hum... Cara, é muito difícil essa pergunta. Uma vez eu lembro da sensação, assim, de liberdade que eu tive, né? Eu tava fazendo um trabalho pra um cliente, eu tava andando lá no centro da cidade, e aí eu olhando, né, aqueles prédios, eu tava sozinho, e aí me deu aquela sensação, uma sensação, assim, incrível, assim, de liberdade, que você tava num lugar, que você não precisava se preocupar em olhar pra trás, que ninguém ia encher seu saco, né? Eu me lembro claramente dessa sensação, assim, foi uma coisa que marcou aquele momento. Eu conscientizei aquele momento, né, assim, eu achei interessante. Já passou por alguma coisa assim? É, eu passo por isso também, eu sinto muito, assim, acho que a liberdade pode ser considerada, né? Um prazer de morar aqui. Mas, e também eu acho que, pelo menos onde a gente mora, eu acho que poder desfrutar dessa beleza natural aqui, assim, e de viver as quatro estações, assim, de passar pelo mesmo lugar em diferentes épocas do ano. Parece lugares diferentes, né? É, e falar, nossa, que lindo, nossa, esse seu tono, não sei o que. Pra mim, é o máximo. E aqui em Vancouver, especificamente, que tem a natureza muito próxima, né? A gente cruza a esquina, a gente dá de cara num parque lindo, com a natureza linda, lindo, tudo lindo, tipo Caetano. É, eu podia falar um monte de coisa, né, do porquê que eu gosto, mas acho que a sua pergunta é bem assim, qual o maior prazer mesmo, né? Então acho que essa sensação, né? Liberdade também, mas também a beleza, assim. Muito bom. Tem uma pergunta do Iago Silva pra mim. Se eu tive medo de me mudar para o Canadá. Tive, lógico, né? Acho que todo mundo tem, né? Não sei, eu teria medo até de me mudar pra cidade do lado, né? De onde eu morava, né? Pra esquina. É, sim, era uma mudança muito grande na minha vida, né? Então eu tive medo, acho que é normal, né? E medo é bom, né? Faz você tomar certas precauções, né? O medo é bom nesses casos, tive. Não, medo é importante, tem que ter. Acho que tem que ter. É um medo saudável, vamos chamar assim. Mas passou. Passou. Não é um medo patológico, né? É um medo... Não é um medinho. É um medo da mudança, né? É um medo de chegar aqui e não me adaptar. Medo de, sei lá, de ter as minhas expectativas frustradas, né? De achar que era uma coisa, chegar aqui e era outra. Medo de sofrer preconceito. Ah, tem. A gente pensa mil coisas, né? Antes de ver. Tinha. Bom, essa mensagem veio por e-mail. A gente não costuma ler os e-mails que a gente recebe. A gente lê as mensagens que vem no próprio comentário do YouTube, né? Da página do vídeo. E a gente vai selecionando, fazendo uma lista e lê. Mas esse daqui, como é um caso especial, não dá pra ser tão público, eu até entendo do porquê ele veio por e-mail. Então vamos abrir uma exceção nesse caso. Eu não vou nem falar o nome dele, claro, mas ele vai saber e talvez esse caso ajude outras pessoas também. Então vamos ver. Meu nome é xxx e te peço desculpas por tentar pedir sua ajuda nesse e-mail, mas preciso tirar uma dúvida importante. Minha mãe conheceu um rapaz chamado xxx também, não vou falar o nome do cara, que se diz residente de Ontário. E o mesmo enviou fotos e até mesmo um print do documento dele, que segue anexo. Aí ele me mandou em anexo um documento, se eu não me engano foi carteira de motorista. Me manda depois pra ver isso. Depois eu mando. Eu não vou nem mostrar aqui com blur nada. Ele mandou um print do documento do fulano. Você poderia me ajudar a avaliar a veracidade dessa informação? Como esse rapaz tem feito o convite a minha mãe para ir ao Canadá, me preocupei um pouco. Obrigado e caso seja possível, eu aguardo o retorno. Primeira coisa, como que a gente vai avaliar a veracidade de uma informação dessa? É impossível. Segunda coisa, isso tem que tomar muito cuidado. Não dá para se confiar cegamente em uma pessoa que você não conhece. Porque as pessoas acham que é no Canadá, ela é uma pessoa gente fina porque mora no Canadá. Não é. Também existe golpe aqui. Na verdade não dá nem para saber se essa pessoa mora realmente no Canadá. É, acho que a gente não pode ajudar nesse caso. Além de não pode ajudar, a gente tem que dar esse aviso. Porque casos assim são muitos. A gente conhece, por exemplo, algumas pessoas que se casaram com canadenses. As pessoas ainda estavam no Brasil e se casaram com canadenses. Existe isso, claro. Mas você tem que tomar um cuidado redobrado nesse caso, né? Porque a distância é muito grande, né? Então é muito complicado. A gente conhece casos de pessoas que largaram tudo, vieram para cá e se deram mal também. É, acho que em qualquer relacionamento na internet você tem que tomar cuidado, né? E que você tem que tomar mesmo as precauções para descobrir se a pessoa é mesmo quem ela diz ser. E quando é em outro país isso é muito mais difícil. Mas eu acho que tem jeito, né? É sempre bom você conversar pelo Skype, né? Para você ver o rosto da pessoa. Hoje em dia com o celular você pode falar pelo Skype em outros lugares. Então pede para a pessoa, né? Ah, mostra aí a sua cidade para eu ver como que é, né? Mostre os prédios aí para ver se realmente ela está onde diz que está. É porque foto dá para forjar, né? Foto você forja, né? Mas ali na conversa ali é difícil, né? Eventualmente até o Skype dá para forjar também. A pessoa tem que ser um gênio do crime para fazer isso. Efeito especial, né? Pois é. De repente conhecer alguém da família dessa pessoa, né? É verdade. Amigos também. Eu acho que assim, você nunca vai evitar que aconteça o problema. Mas você vai pelo menos minimizar, né? Você vai tentar se cercar para... Para quem não assistiu um documentário que fala sobre isso, maravilhoso. Como é que chamava? Catfish. 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 Vale a pena. Vale a pena. Fala sobre isso. E assim, no momento do filme dá um plot twist que você vai ficar horrorizado, né? Assista. Catfish. Boa dica. A gente até não desencoraja porque é possível sim acontecer, né? Mas é complicado. Toma cuidado. Se vocês que estão assistindo conhecem algum caso assim, comentem aqui. Futuramente, de repente, a gente comenta num vídeo também. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Mandem suas perguntas. A gente prioriza perguntas diferentes, né? Perguntas curiosas que têm um interesse geral. Só para constatar, isso daqui é horroroso. Horroroso. Fica um gosto horrível na boca. Não tome. Propaganda negativa. E é isso aí. Gostaram do vídeo? Dá um joinha para a gente. Adicione os favoritos. Comentem. Divulguem. Se inscrevam no nosso canal. Valeu. Beijo no coração. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal.